Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre um momento de grande alegria pra gente, né? Nosso encontro diário, momento em que eu posso entrar na sua casa pra conversarmos sobre temas relevantes e que fazem diferença na nossa vida. Que bom poder confirmar através das mensagens de vocês que de fato a gente faz diferença, que de fato a gente tem conseguido abençoar a sua vida, levando até você o amor de Jesus nos mais diferentes temas que falamos aqui em nosso programa. Que o Senhor continue te abençoando, tocando a tua vida, te dando discernimento e entendimento pra que você possa ter uma vida cada vez melhor, plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui diariamente, pelas mensagens que manda pra gente e também pela sugestão de temas pra falarmos aqui. Quero incentivar vocês a continuar mandando suas sugestões, porque quando vocês mandam a gente mais do que nunca consegue estar falando exatamente daquilo que você precisa que a gente fale. Engraçado, né? Como o Senhor faz isso com a gente? Muitas vezes ele manda o tema, ele coloca a situação exatamente aquela que a gente está precisando ouvir, que a gente está precisando refletir sobre ela. Benção sobre a vida de cada um de vocês. Graça, misericórdia e paz do Senhor pra cada um dos dias da sua vida. Olha, também lembrando de uma coisa, pode mandar. Tenho recebido muitos pedidos de oração e quero dizer pra você, você pode mandar o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Nós temos uma equipe aqui que diariamente intercede pela vida de cada um de vocês. Então, pode mandar o seu pedido de oração, que nós estaremos entrando aí nessa brecha e orando com você, levando também o seu clamor até o coração do Pai. Querido semeador de Boas-Novas, você que nos acompanha, que ora pela gente, que ajuda Boas-Novas financeiramente, a estar aí nessa linha de frente, cumprindo a sua missão de transmitir Jesus todos os dias. Você é responsável por isso também, por abençoar vidas. Que o Senhor continue te abençoando, multiplicando aí bênção sobre a tua vida, que ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus e mantendo a tua visão correta sobre a importância dessa semeadura. Graça e paz também sobre a tua vida. Misericórdia e graça e que o Senhor possa atender os desejos do teu coração. Ele sabe o que ele faz, não é? E se ele não atender, fica firme, porque ele sabe sempre o que ele faz e ele faz o melhor pra cada um de nós. No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é absolutamente relevante. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, já em 2013 existiam cerca de 168 mil crianças e adolescentes trabalhadores em todo o mundo. Desse número, cerca de 5 milhões presas a trabalhos forçados. E entre esse tipo de trabalho, está aí inclusa a exploração sexual e também a servidão por dívidas. E a gente tem obrigação de refletir sobre a efetiva importância, o papel do trabalho na infância. É o que vamos fazer hoje, aqui no Cabeça Pra Cima. Vamos refletir sobre trabalho infantil. Começamos com o nosso informativo. O trabalho infantil registra diminuição considerável no Brasil nas duas últimas décadas, mas ainda atinge quase 3 milhões e 200 mil crianças. De 92 a 2013, a redução do número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos explorados caiu 59%. Os dados fazem parte de um estudo divulgado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Considerados apenas os anos de 2012 e 2013, houve redução na maior parte dos estados, entre os quais destacam-se Acre, Roraima, Alagoas, Sergipe e Mato Grosso. Houve, no entanto, outros estados que registraram aumento da exploração de crianças e adolescentes. Amapá, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Goiás. Crianças e adolescentes negros são as mais exploradas pelo trabalho infantil no Brasil. De acordo com os dados de 2013, dos 3 milhões e 187 mil em situação de trabalho infantil, quase 2 milhões eram negros, ou seja, mais de 62%. Pois é, né? Dados assim extremamente relevantes, por um lado a gente se alegra com uma tendência aí de queda do trabalho infantil no Brasil, mas por outro lado a gente vê, né? Que ainda alguns estados, inclusive aqui o Rio de Janeiro, infelizmente se destacando na exploração de crianças e isso é muito triste. Vamos refletir hoje sobre trabalho infantil e com gente super de peso para nos ajudar nessa reflexão. Tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje Ciro Darlan, ele que é desembargador da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e é ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, doutor Ciro. Olá Celeste, a honra é toda minha poder estar aqui conversando no seu programa, que é sempre muito ouvido, muito acompanhado e com temas tão importantes como esse que vamos conversar hoje. Verdade, o senhor que aí é um defensor desse tema, né? É um batalhador nesse campo de trabalho infantil também, né? Eu acho que isso é um dever de todo brasileiro, né? Cuidar das nossas crianças, cuidar da semente que frutificará de acordo com os cuidados que dermos a esse jardim feito de crianças e adolescentes. São pessoas em processo de desenvolvimento e que precisam de toda a nossa atenção. Verdade, verdade. Quero apresentar para vocês também Joaquim Travassos, ele que é Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, também hoje aqui com a gente. Muitíssimo obrigada por ceder tempo para a gente. Claro, com certeza. Enfim, é um tema sempre presente aqui, né? Infelizmente, no Brasil e atuo já há muito tempo combatendo o trabalho infantil e é sempre um prazer poder explicar para a sociedade que, na verdade, o trabalho infantil não deveria existir em nenhuma hipótese. Então, a gente tem que sempre deixar esse tema sempre em debate na sociedade, para que a gente nunca esqueça que a infância e a adolescência são bens muito preciosos. Eles são tão preciosos que a própria Constituição, ele atribui a infância e a adolescência é uma importância capital, porque, na verdade, é o futuro do país. Então, sem o futuro do país, a gente não vai a lugar nenhum, né? Verdade. A gente viu aí no informativo, né, esses números de uma possível tendência de queda no trabalho infantil no país, de uma forma geral. O Brasil tem, efetivamente, evoluído nessa questão da consciência de que criança é para ir para a escola, criança é para se formar, que criança é essa semente que o senhor se referiu aí, né? E que, portanto, é tempo de cultivar e não de trabalhar. Será que a gente está evoluindo mesmo nessa consciência? Estamos evoluindo, Celeste, muito lentamente, porque essa cultura faz parte do DNA da nossa sociedade. Na verdade, quando os portugueses aportaram aqui, já em 1500, já traziam nas suas naus a semente dessa violência contra a criança, né? Nós tínhamos lá os grumetes, que eram auxiliares de marinheiros, que eram trazidos, dentre aquelas crianças abandonadas em Lisboa, as crianças que estavam nos orfanatos, nas ruas de Lisboa, eram colocadas nas naus para servirem os marujos até chegarem aqui. E elas eram exploradas, exploradas, inclusive, no trabalho e exploradas, inclusive, com serviços sexuais. Já chegamos aqui, já aportamos, esse país já nasceu com este símbolo da violência. E também, pelas dados estatísticos, o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão. Então, pelas estatísticas, apontam que a maior parte das crianças exploradas também no mercado de trabalho são crianças negras. Então, é preciso que essa cultura seja combatida, programas como esse seu, fazem com que as pessoas reflitam da necessidade, não só o Joaquim como auditor do trabalho, mas todo brasileiro, ser um verdadeiro fiscal da cidadania plena de crianças e adolescentes. Verdade, verdade. Exatamente isso. Muito bem falado. Eu, na verdade, sou sempre um otimista. Eu sempre acho que a sociedade vem caminhando cada vez nas passas mais largos, no sentido de realmente entender que criança, lugar de criança, é na escola. Que criança não é a rima de família, criança não tem que trabalhar, ajudar os pais, criança não tem que fazer nada disso. Porque ela tem que acompanhar a evolução, a sua própria evolução, ou seja, estudar e, quando chegar na idade certa, permitida pela lei, ela possa, então, se capacitar e entrar pela porta da frente do mercado de trabalho. Não ficar aí nesses subempregos, né? E, onde, evidentemente, ela não vai conseguir nunca ascender dentro dessa estrutura, né? Que termina cabendo a ela, ou seja, ela vai sempre ocupar subempregos, ela nunca vai conseguir evoluir, porque ela não tem estudo nenhum. E, obviamente, daqui a pouco ela vai se casar, vai ter uma família, e essa família, então, vai se perpetuar na pobreza e na falta de perspectiva. E ela não teve tempo de estudar, né? Não, não dá, não tem como. E ela se perpetua isso, porque ela termina, obviamente, se unindo a outras pessoas também que não teve a possibilidade de estudar, e elas vão gerar filhos que também não vão ter a possibilidade de estudar. Ou seja, é uma cadeia, e isso aí é um ciclo vicioso, na verdade, e a gente precisa, evidentemente, romper com esse ciclo. E através do quê? Da conscientização, da sensibilização das pessoas e também da fiscalização propriamente dita, né? Porque, infelizmente, se a gente não tiver o peso do Estado aí para atuar na sociedade, no mercado, às vezes fica difícil de você, apenas esperando que as pessoas se conscientizem, a gente consiga eliminar o trabalho infantil no Brasil. É lamentável que a gente tenha que esperar o Estado atuar como agente repressor, quando, na verdade, o Estado é um agente gerador dessa violência. Porque onde é que está a fonte de combate a esse tipo de violência? E todas as violências contra crianças e adolescentes, na valorização da educação, é onde o Estado falha. Se, efetivamente, o Estado estivesse investindo preventivamente, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma carência de 60% de vagas para crianças nas creches. Temos uma escola, uma educação, onde falta qualidade, e os alunos, os próprios alunos, estão reclamando por essa educação de qualidade. Então, depois, o Estado aparece como agente repressor. E vai reprimir quem? Aquelas famílias que são vítimas da ausência dessas políticas públicas. Então, eu acho que nós temos um discurso ideológico, ideal, muito interessante, mas a gente tem que fazer uma reflexão lá na base, na geração dessa violência. Por que nós temos tantas crianças nas ruas trabalhando no trabalho infantil? E a gente olha com isso as próprias autoridades do Ministério do Trabalho, olham como se isso fosse uma coisa normal, criança vendendo bala no sinal. É uma coisa normal, uma coisa natural. Crianças trabalhando para o narcotráfico, onde tem lá toda a periculosidade, onde não tem carteira assinada, onde não tem hora extra, também o Estado não atinge a fiscalização nesses lugares, porque também para o agente do Estado é perigoso. Mas isso tudo nasce pela ausência, pela falta de ação com políticas públicas que evitem que uma criança chegue a essas condições de exploração do trabalho. Verdade. Eu ia fazer exatamente esse tipo de provocação para vocês, porque é claro que o lugar da criança é na escola. Que escola? Cadê a escola? Que essa criança está indo, né? É claro que essa criança, adolescente, é o tempo de investimento na vidinha dela, mas a gente tem visto muitas vezes, isso não é nem uma defesa ao trabalho infantil, mas a gente tem visto isso. Ela faz parte, acaba tendo necessariamente que fazer parte do sistema de sustentação da família, porque tem a questão mesmo, a questão econômica, a questão social, etc. Em alguns estados brasileiros, Sereste, nós já estamos acabando o mês de junho, porque estamos na metade do ano, não houve um dia de aula. As aulas estão todas canceladas, inclusive através de greves, dos professores, greves justas, reivindicando melhor qualidade de educação. E onde estão essas crianças? Para onde vão essas crianças? O que fazem essas crianças? Então, a pergunta tem que ser feita aos responsáveis por esse caos, que é o administrador público. Perfeito. Não obstante todas essas dificuldades e todas essas questões, cabe a cada um de nós uma parcela, sim, de reflexão, de participação e de busca, de evitar ao máximo essa questão do trabalho infantil e da gente buscar alternativas, de garantir que as nossas crianças possam ter formação, exigindo desse governo, exigindo desse poder público. O senhor tocou num ponto que eu acho muito interessante, assim, na verdade, eu entendo que a sociedade, ela deve ser a primeira defensora da criança e do adolescente. Então, ela não deve esperar realmente que o Estado venha com a sua mão, com a sua fiscalização, por exemplo, para atuar nessa questão. Eu acho que a sociedade, se cada um de nós fizéssemos a nossa parte e fizéssemos a nossa parte no sentido de ajudar as crianças que são mais necessitadas, cobrar do poder público, que as escolas sejam melhores, que realmente as escolas públicas no Brasil e no Rio de Janeiro, em especial, elas realmente não estão educando essas crianças. Na verdade, os ensinos estão cada vez mais deteriorados, as escolas estão deterioradas. E agora, com esse método da ocupação, ou seja, o caos está se tornando muito grave. E isso, eu percebo, que isso está se refletindo até na formação dos nossos profissionais. Os nossos engenheiros, os nossos médicos, os nossos advogados. Porque a gente percebe, pelo menos é uma percepção minha, existe cada vez mais uma falha evidente desses profissionais. E eu não quero ter a presenção de dizer o porquê, mas eu acho que, de alguma forma, a nossa educação básica tem algum a ver com isso. Nós estamos passando um processo muito claro de deterioração da nossa educação, de uma maneira geral, de cima a baixo, do fundamental ao superior. E as crianças, evidentemente, elas pagam o pior preço, porque elas são o elo mais frágil. A gente já está vendo, na oferta desse conteúdo, nas escolas e tal, o reflexo de um processo da má formação. Nossa! E agora, se isso não for corrigido, vai piorando cada vez mais, vai piorando cada vez mais. Mas assim, de novo, a gente precisa buscar mecanismos de enfrentamento de toda essa realidade. A gente não pode deixar sucumbir por ela e dizer, não, mas se é assim, então vamos lá, as crianças estão inclusas. Por quê? A gente não está falando aqui só do trabalho, que é aquele trabalho que gera uma remuneração, que tira a criança, às vezes, não totalmente da escola. A gente está falando também do trabalho escravo, do trabalho da exploração sexual, daquela exploração onde a criança fica presa, ali já, desde criança e adolescente, tendo que pagar dívidas que são impostas a elas, para poder subsistir, para poder sobreviver. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar a minha primeira paradinha e a gente volta. Eu queria com vocês qualificar o que é considerado trabalho infantil, até para a gente poder aqui estabelecer esse parâmetro de o que é viável, o que não é viável. Porque, afinal de contas, a gente vê algumas crianças trabalhando de uma forma que é, inclusive, apoiada pelo sistema. Crianças fazendo propaganda, crianças trabalhando em meios de comunicação, até onde isso é bacana e quais são as condições que precisam existir quando uma criança desempenha alguma questão, alguma função, chamamos assim, remunerada. Perfeito. Tá bom? Próximo bloco, intervalo agora. Hoje, aqui, numa provocação de reflexão para todos nós sobre a questão do trabalho infantil. Até onde é, de fato, permitido, possível, adequado que haja o trabalho infantil, ou seja, que crianças e adolescentes, elas possam ou devam, de fato, trabalhar. O que é o trabalho infantil? O que é considerado trabalho infantil? Vamos lá, sobre o aspecto técnico e você, mais capacitado. É sempre um tema interessante, quando a gente debate sobre o trabalho infantil, estabelecer os parâmetros do que seja um trabalho infantil e que não seja trabalho infantil. Bom, é importante que a gente deixe bem claro que eu estou aqui como auditor fiscal do Ministério do Trabalho, então a gente atua pelo viés do mercado de trabalho. Ou seja, para nós, os fiscais do Ministério do Trabalho, é importante que a gente verifique ali, naquele trabalho, se existe alguém por trás daquele trabalho da criança que está se beneficiando economicamente dele. Por exemplo, se for um trabalho doméstico, por exemplo, não há um viés econômico ali. Então, para nós, no Ministério do Trabalho, não há como a gente intervir naquele trabalho. Então, para nós, por exemplo, se é um trabalho nas ruas, por exemplo, o Dr. Arlan citou aí, mas há alguém ali por trás daquele trabalho que está se beneficiando economicamente daquilo ou aquele ali por conta própria? Então, é importante que a gente, no caso do Ministério do Trabalho, faz essa distinção, porque, infelizmente, a gente não pode atuar em determinados setores. Por exemplo, no narcotráfico, por exemplo, não é também atuação nossa, isso aí fica a cargo da polícia. Então, é importante que a gente diferencie, porque, obviamente, que o Ministério do Trabalho não apoia esse tipo de atividade nas ruas. Até porque narcotráfico não dá para chamar de trabalho, né? No Brasil não é trabalho. Isso não é no sentido amplo da palavra. Entendi, entendi. Só para... É, mas foi bom você pontuar isso. Então, assim, por exemplo, o Ministério do Trabalho sempre, ele edita cartilhas em que ele tenta explicar para a população, de maneira até, de uma forma didática, essa questão do trabalho. Porque, por exemplo, as pessoas sempre perguntam, isso é muito comum, ah, se eu pedir para o meu filho arrumar o quarto dele, isso é trabalho infantil? Gente, claro que não. É evidente que não. Mas, por exemplo, se você sai de casa e deixa os seus filhos, um filho de 6, 7 anos, tomando conta dos filhos menores de 2, 3 anos, isso realmente é um trabalho doméstico. E isso não deve ser... E, obviamente, deve ser evitado, porque uma criança não tem condições, obviamente, de tomar conta de uma outra criança menor do que ela. Isso é fato. Então, assim, eu, às vezes, o que eu sempre, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo assim, gente, é importante que a gente tenha um bom senso, né? Aquela criança, assim, se você levar uma criança para o seu trabalho e você ficar com ela o dia inteiro trabalhando junto com ela, isso realmente é uma forma de trabalho. Mesmo que ela fique ali sentadinha, mas mesmo que ela só troque o dinheiro, só receba o dinheiro e guarda ela na bolsa ou der o troco, isso é uma forma de trabalho também. Se ela está ali, obrigada a ficar naquele tempo todo, exercendo uma atividade... Não, mas é uma forma de trabalho. Ela está comigo, é, mas está com você, mas ela é uma forma de trabalho. Mas, muitas vezes, esse pai, essa mãe, não tem onde deixar essa criança também, aí leva ela junto. E aí? Exatamente. Aí é uma questão social mesmo. Onde é que estão as creches, né? Que, teoricamente, o Estado deveria providenciar. Caímos naquele outro pedaço. Caímos aí na outra questão. Aí já não é uma questão, evidentemente, da atuação do Ministério do Trabalho. Isso é uma questão que vem antes. Se ela é de toda forma conceitual fechada, ela é perigosa. Sempre. Concordo. Por exemplo, você falou aí que o narcotráfico não é trabalho. Como não é trabalho? É trabalho. É um comércio. É um comércio ilícito, mas é um comércio. Tá bom. Se eu só corrijo assim, não é trabalho lícito que a gente... Sim. A prostituição também é um trabalho. É um trabalho. As pessoas são exploradas na prostituição, mas estão vendendo o seu corpo. Numa sociedade onde tudo tem seu preço, isso é conceitual, tudo tem seu preço, inclusive a exploração do trabalho da criança, a exploração do corpo da mulher, isso tudo está conceitualmente numa sociedade capitalista, está tudo tabelado, lamentavelmente. Agora, esses conceitos fechados, como o Joaquim falou, o que é trabalho efetivamente quando uma criança, ela tem o direito à profissionalização? É direito, está lá na lei. A lei diz que a criança tem o direito à profissionalização. O adolescente, a partir de 12 anos, ele tem o direito à profissionalização. É 14. Está escrito ali. É 14. Não, não. O estatuto... É 14. O estatuto da criança e do adolescente, ele estabelece, a conceituação do adolescente é de 12 a 18 anos. E lá está escrito, também está escrito na Constituição, que ele tem direito à profissionalização. Como ele vai se profissionalizar, ou seja, aprender o trabalho sem praticar? Isso é uma contradição legal. Verdade. Já a legislação trabalhista estabelece que a aprendizagem começa aos 14 anos, o que é uma contradição com relação à lei que já tem 26 anos de vigência. Então, se é um direito à profissionalização, você aí mencionou antes do intervalo, nós temos crianças, adolescentes trabalhando na publicidade, trabalhando na novela, trabalhando no teatro. Isso seria trabalho infantil? Você tem o direito de cercear um talento? Uma criança que apresenta um talento no piano, num instrumento musical, você tem o direito de cercear, nós tivemos aqui na televisão, crianças apresentadoras que acabaram sendo proibidas de se apresentar. O que é mais importante? Você aplicar a letra da lei friamente ou você considerar que não existe vida sem criança? Logo, não existe teatro, não existe novela, não existe literatura sem a presença de criança. Então, nós temos que ter esses conceitos fechados, eles são sempre prejudiciais. Nós temos que ter interpretação para cada caso e verificar o que prejudica mais aquela criança. Você, pura e simplesmente, proibir que ela desenvolva o seu talento. O talento no esporte, por exemplo. No esporte, nós estamos aqui vivenciando as Olimpíadas. Temos que estimular, o esporte faz bem a vida, faz bem a mente, desde os gregos, mente sana em corpo e sano. Então, a nós compete o quê? Aí é que está o problema, que nós não temos essa cultura de ouvir a criança, de dialogar com a criança. de saber se o nosso proibicionismo será mais prejudicial àquela criança do que ela ter o seu momento de desenvolvimento de um talento, por exemplo. Um talento nas artes, um talento na música, um talento no esporte. Então, nós temos tido aqui alguns problemas sociais da própria fiscalização do Ministério do Trabalho, que proíbe, por exemplo, aqueles meninos boleiros, que trabalham em campos de tênis, pegando a bola para os jogadores de tênis fazerem. Até que ponto isso prejudica a vida desses meninos? Até que ponto eles estarem ali, numa prática esportiva, onde eles ganham também o dinheiro deles, é mais prejudicial do que se eles, proibidos de estar ali, estivessem em outras atividades menos desejáveis e menos apropriadas. Muitos desses meninos se transformam em atletas do tênis, muitos desses meninos se transformam em desportistas. Então, nós temos que apreciar e levar em conta os ganhos e perdas para verificar até que ponto a letra da lei mata em vez de vivenciar, como diz a própria Sagrada Escritura. Não é isso? Eu acho que aí se toca... Silêncio, eu só queria pontuar uma coisa assim, na verdade, doutor Alain, eu infelizmente tenho discordado do senhor. Na verdade, eu não acho, eu não penso dessa forma. Não acho que a gente tem que, se a gente for começar a flexibilizar a forma que a gente encara essas questões, a gente pode dar margens, abrir uma porta e essa porta não fechar mais. Essa questão dos boleiros que o senhor sintou aí, sim, o senhor pode ter enxergado aí algo de muito enriquecedor para uma criança ou uma adolescente ficar pegando bola de tênis para lá e para cá. Mas, infelizmente, não vejo isso nada de nobre nesse tipo de trabalho. Na possibilidade de qualificação. O que é uma criança, uma adolescente ficar pegando bola de tênis para lá e para cá? Pelo amor de Deus! Se você quer fazer um trabalho social com essas crianças, com esses adolescentes, então faça o seguinte, então você coloca ele numa escola, uma escola excelente, de qualidade e dê ele qualificação. Perfeito! A partir da idade que a lei, a própria lei estabelece, a partir dos 14 anos. Excelente! Mas essa coisa de flexibilizar, e outra coisa, a questão do talento, beleza, acho que concordo também. Então, vamos fazer assim, obviamente que o talento, ele começa a florescer desde cedo, mas com muito cuidado, porque a lei, a Constituição protege a criança, a infância e a adolescência. Então, vamos proteger. Flexibilizar essa forma que a gente enxerga o trabalho infantil, eu considero muito problemático, porque isso pode deixar margem a distorções. Me permitam só uma, até uma opinião, né, a respeito dessa questão toda, que eu acho assim, que eu acho até que tem uma regra que diz que não existe regra sem exceção, né? Por favor. Toda regra tem exceção. E eu penso que essa questão do olhar para cada situação, ele pode ser decisivo, né? Não para a gente flexibilizar de uma maneira geral, mas para a gente olhar aquela situação. Eu vou pegar o mesmo exemplo que vocês estão colocando, para tentar colocar a minha opinião, só para a gente ficar, né, em posição de igualdade aqui. Mas, assim, eu acho que se essa criança tem lá o boleiro, que agora ele tem aquele trabalho, ele tem que ficar ali, tipo, oito horas por dia, pegando bola, levando bola, não sei o que, no sol, pá, pá, pá. Eu acho que aí, pera lá, né, eu vou ter que concordar com você, eu acho, onde é que isso vai ser uma formação, desenvolvimento de talento, etc? Que tempo que essa criança talvez tenha para, a partir daí, fazer qualquer coisa. Mas, se essa criança se identifica com aquele esporte, ela está ali, por exemplo, durante uma manhã, durante um período, durante três dias por semana, um tempo onde ela pode... Calma! Onde ela pode estar ali, que vai ou com alguém, né? E ela começa a participar, talvez seja mesmo, um despertar de uma vocação, de alguma coisa assim. Eu acho que o olhar para a situação, ele precisa acontecer, sob pena da gente também sair para um mundo tão irreal que ele... não é possível de se lidar com ele. Essa é uma dificuldade, Celeste, que nós temos. Nós não aprendemos a dialogar com crianças e adolescentes. Nós somos o adulto autoritário que exigimos, que impomos determinados métodos. Parece que o Joaquim não interpretou bem o que eu falei de flexibilização. Quem acompanha a minha história sabe que, por exemplo, eu tive um embate com as modelos. Modelos são crianças que começam a desfilar nas passarelas muito cedo, por estímulo dos pais e por exploração das empresas, desses modelos. Como é que eu intervi ali? Olha, cada modelo tem que comprovar que está na escola. Ninguém vai impedir que ela desenvolva o seu talento. Se ela é uma mulher bonita, esbelta, que tem talento para ser modelo, que ela o faça, mas mediante determinadas condições de proteção. Foi um escândalo danado, porque eu interferi num mercado riquíssimo. E acabamos protegendo aquelas meninas, a tal ponto que meninas que viviam nessa vida de modelo tiveram que contratar professores particulares para acompanhá-las nas viagens, inclusive para o exterior. Isto, sim, é flexibilizar com proteção. O mesmo problema com crianças que eram usadas em novelas. Nós tivemos que interferir para que essas crianças continuassem desenvolvendo o seu talento, mas mediante proteção, acompanhadas por psicólogos, acompanhadas por recreadores, por pessoas que estivessem ali cuidando daquela criança. Isto, sim, é dialogar com os direitos da criança e do adolescente. Você, pura e simplesmente e autoritariamente, determinar aquilo que a criança tem que fazer sem ouvi-las, sem dialogar com elas, essa é a crise que nós estamos vivendo na nossa sociedade e que fez com que diversos estudantes ocupassem as escolas com a liderança que eles assumiram para dizer, nós queremos uma educação de qualidade. E eles não são marginais. Eles ocuparam as escolas com base na lei, porque o Estatuto da Juventude, que está em vigor no nosso país, diz que os adolescentes têm que ser protagonistas da sua própria história. Nós temos que aprender isso. Eu acho ótimo. Eu, assim, estou com essa juventude que está aí ocupando, dizendo, olha, nós queremos, desde que eles queiram isso mesmo, uma educação de qualidade. Eles não estejam fazendo nenhum movimento político, mas eles estejam defendendo o seu direito de ter uma boa educação, tem mais é que fazer isso. Na verdade, é isso que a gente tem falado aqui o tempo todo. A população precisa se erguer para defender os seus direitos e dizer, para, vamos parar com essa loucura que está nesse país, essa coisa toda. Agora, eu não posso deixar... E esse protagonismo nós temos que ter mesmo. É, eu não posso deixar de concordar que flexibilização tem que ter uma direção muito segura, né? Porque, às vezes, no nome da flexibilização... Não, eu só queria deixar aqui bem claro, evidentemente, que eu não sou contra, obviamente, eu conheço a história do seu cidadão, eu não sou, evidentemente, contrário a nenhuma das suas diretrizes. É, porque acontece que eu não lido muito com essa questão na prática. Então, eu sei que quando as pessoas ouvem, assim, um doutor, quando a sua autoridade fala assim, em questão de flexibilização, as pessoas não prestam atenção em mais nada. Elas só focam nessa palavra. Então, elas vão começar a entender da forma que elas acharem melhor. Obviamente que eu conheço a sua atuação, né, em prol da defesa das crianças e adolescentes, mas o que acontece é que eu estou enxergando a outra ponta, que as pessoas vão sempre enxergar as coisas pela sua ótica. Então, ela fala assim, ah, eu ouvi o doutor Larlano no programa, ele falou que a gente pode flexibilizar. Então, beleza. Então, agora eu vou levar a minha criança todo dia para o trabalho, porque eu vou flexibilizar, porque é uma forma de flexibilização. Então, isso... Essa questão de levar a criança para o trabalho, eu tive um caso paradigmático. Uma mulher trabalhava na noite e ela tinha uma criança de um ano e meio de idade. Ela não tinha com quem deixar essa criança. Na noite. Ela era a mulher da noite. O que eu fiz? Eu conversei com o patrão dela, eu falei, você tem que fazer um quarto, um lugar onde essa criança fique para a sua empregada trabalhar. Ora, isso é um escândalo. Você vai levar uma criança para uma casa de prostituição, mas é o trabalho da mulher, é o único lugar onde a mulher tem para sustentar aquela criança. E você vai deixar essa criança onde? Com quem? À noite. Então, você tem que ter bom senso para proteger a criança. E isso foi feito. Efetivamente, o dono da casa notura fez um berçário, a criança ficava ali enquanto a mãe trabalhava. A mãe acabava de trabalhar, pegava a criança e ia para casa. E é uma forma de sustentar aquela criança. Isso é que eu chamo de flexibilização. Talvez eu cause um certo escândalo com isso, mas os objetivos são atingidos, que é proteger a criança. É, a gente tem que pensar naquilo onde a gente quer chegar, qual resultado que a gente efetivamente quer obter. Eu acho que a gente pode encerrar aqui esse segundo bloco dentro de uma linha conceitual de que o que a gente está dizendo aqui é que, mais uma vez, lugar da criança é na escola, o tempo da criança, o tempo da adolescente é o tempo de aprender, é o tempo de se desenvolver. Mas que a gente precisa, sim, poder ouvir, muitas vezes, essas crianças e esses adolescentes em algumas opções de desenvolvimento, de talento, de desenvolvimento de talentos, etc. A gente precisa estar atento à realidade do mundo para criar opções que a gente não endureça a vida das pessoas e crie mecanismos concretos para viabilizar o trabalho e não fingir que as coisas não acontecem e deixar por conta lá de alternativas que vão ser buscadas. Porque é estranho, minha opinião, estranho a gente dizer assim, tá bom, lá numa casa de prostituição, aí tem um quartinho que é o berçário onde as crianças ficam. Mas é melhor isso do que, na verdade, essa criança não ter um espaço adequado para ficar e ficar em outra situação que não tenha nenhum tipo de proteção. Esse olhar pensado, dirigido, efetivo, ele é fundamental. Eu já preciso de novo para o intervalo e a gente vai para o terceiro bloco. Eu queria poder entender com vocês essa situação agora que a gente tem tanto no Brasil da exploração infantil, né? Da efetiva exploração infantil. Que na grande maioria das vezes, quando a gente vai falar e refletir sobre o trabalho da criança, é disso que a gente está falando, da questão da exploração, da perturbação da ordem, do desvio da criança, da sua função essencial, do seu direito de aprender. E a gente tem a exploração sexual, a subserviência, coisas que acontecem tanto no Brasil. Todo mundo sabe. E o que está sendo feito, queridos legisladores, né? O que está sendo feito nesse sentido para a gente poder fazer o vento girar para o outro lado? Nos sinais daqui, todas as cidades, a gente está lá vendo as crianças que estão sendo usadas. Nenhuma criança está ali por vontade própria, duvido, né? Elas estão sendo usadas. E daí? Como é que a gente reverte esse negócio? O que é que a gente pode fazer? Está legal? Intervalo. Hoje aqui, né, gente? A gente refletindo sobre trabalho infantil, um tema, assim, que é da maior relevância, da maior complexidade também, porque a gente vê cada vez mais essa questão de crianças sendo demandadas. A gente já está vendo aqui o trabalho, ele é importante. Ninguém discorda que o trabalho dignifica, né? O ser humano, mas a gente está falando de tempos e movimentos. A gente está falando de tempos e movimentos. E teríamos ainda muita coisa para continuar na outra linha, mas eu quero falar um pouquinho aqui da questão da exploração infantil, né? Da exploração infantil, algo que a gente está vendo que cresce no nosso país, que cresce no nosso estado. O nosso informativo ali destacou vários lugares onde tem crescido a exploração sexual. Um receio enorme, a gente está aí em tempo de Olimpíadas, a gente sabe que é um tempo assim absolutamente propício para o desenvolvimento dessa atividade. Como é que vocês têm visto o crescimento dessa questão aqui no Brasil? O que está sendo feito, ou não tem nada sendo feito para coibir esse processo de exploração sexual de menores? Como é que está isso? Celeste, nós falamos muito em flexibilização, mas um tema que nós não podemos flexibilizar é com qualquer forma de violência contra criança e adolescente. No dia 28 de junho, completou dois anos de vigência da lei Menino Bernardo. Você vê, foi preciso uma lei para dizer que criança não pode ser vítima de palmada, porque há muitas famílias que acham que podem educar uma criança através da violência. Uma criança recém-nascida, uma criança ainda em formação, aprendendo a andar, que cai toda hora, como nós caímos na nossa infância, que já faz muito tempo. Mas nós sabemos o quão é difícil esse processo de desenvolvimento do ser humano e as pessoas se acham no direito de educar crianças com violência. Foi preciso uma lei dizer, não, você não tem o direito de praticar nenhuma forma de violência contra a criança. Por quê? Porque isso faz parte do nosso DNA, da cultura de que nós temos que educar através da palmada, através do castigo, através da violência. E é essa cultura que nós devemos combater. Como combater isso? Fazendo com que os instrumentos que o legislador criou funcionem. Por exemplo, nós estamos aqui com o Auditor da Justiça do Trabalho, nós temos uma cadeia, uma rede de proteção à infância e à adolescência e este importante setor, que é o Ministério do Trabalho, não faz parte dessa rede. Faz parte o Ministério Público, faz parte a Defensoria Pública, a Justiça da Infância e da Juventude, as Secretarias Sociais. Mas é importante que nós tenhamos, dentro dessa corrente de proteção à criança e adolescente, todos os setores da sociedade. Para quê? Para que fazer funcionar os conselhos tutelares. Conselhos tutelares são instrumentos importantíssimos, porque eles são eleitos pela própria sociedade para participar da efetivação desses direitos. No Rio de Janeiro, deveríamos ter 66 conselhos tutelares. Você sabe quantos tem? 17. Mal e porcamente funcionando. E nós vamos sediar o maior evento olímpico do planeta. Então, nós temos dinheiro para isso. Nós não estamos priorizando aquilo que tem que ser priorizado. E o que tem que ser priorizado? Pela nossa Constituição, criança e adolescente. Então, nós temos, enquanto sociedade, nós estamos também num ano de eleições. Então, nós temos que cobrar daqueles que hão de querer administrar a nossa sociedade, que a prioridade absoluta seja criança e adolescente. Seja creche para todas as crianças, seja escola para todas as crianças. instrumentos onde a criança não precise trabalhar para compor a renda familiar, e sim ter o seu processo de educação, o direito de ser criança preservado. É verdade, é verdade. Na verdade, o Ministério do Trabalho atua, sim, nessa rede, pelo menos de forma integrada, através do Fórum Estadual de Prevenção e Reducação do Trabalho Infantil, onde nós temos várias entidades representativas, entidades governamentais e não governamentais, como a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, entidades que lidam diretamente com a questão da criança e do adolescente. Então, a gente forma, sim, uma rede em que a gente procura atuar na sociedade para sensibilizar a todas as pessoas sobre a questão do trabalho infantil. Então, nós temos projetos específicos de combate à exploração sexual, inclusive dentro das escolas, que é algo que eu acho que ainda precisa ser muito trabalhado. Nós temos um projeto muito específico, do qual eu tive a oportunidade de participar também. Nós íamos às escolas estaduais do Rio de Janeiro, em que a gente debatíamos sobre a questão do abuso e exploração sexual. Porque, às vezes, a própria criança, evidentemente, a criança do adolescente, nem sempre ela tem consciência, ela tem noção de que ela está sendo objeto de um abuso sexual. Então, é importante que a gente trabalhe esses temas na escola, e o Ministério do Trabalho faz, sim, através do FEPET. Mas aí é que está, as pessoas confundem as coisas. Eu estou falando de uma rede legal que é criada pelos Conselhos de Direitos. Todo Conselho de Direito, Joaquim, ele é organizado com metade da representação do governo, e aí eu não vejo representação do Ministério do Trabalho no Conselho da Criança. E o Conselho da Criança é o órgão que a lei encarrega para dispor sobre políticas públicas, debater e deliberar políticas públicas. É esse o órgão, não existe outro. Não existe fórum, não existe o Conselho da Criança, que existe o Conselho Nacional, que é o Conanda, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. O que eu estou reivindicando... É, mas no Conanda o Ministério do Trabalho tem assento, sim. O que eu estou reivindicando é que os conselhos acolham os agentes do trabalho, porque é um tema tão importante a ser combatido, porque se nós estamos tratando de política pública, é fundamental ouvir vocês, profissionais do trabalho. É isso que eu estou reivindicando. Eu não estou criticando. Eu estou achando que vocês têm direito de ter assento nessa cadeira. Quem está ali na prática, vendo o que acontece. E a lei, o legislador, ele municipalizou essa questão. Não adianta estar lá em Brasília, no Conanda, porque está muito longe da realidade. Quando o Estatuto da Criança e Adolescente entrou em vigor, ela descentralizou isso. Então, não adianta o Ministério do Trabalho estar no Conanda, em Brasília, lá no Fórum Central, se ele não estiver aqui no município. Ali, as estatísticas apontaram. Onde é que nós temos mais problema? Qual é isso? Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. E o Ministério do Trabalho não tem assento no Conselho Municipal, no Conselho Estadual. É isso que eu estou reivindicando. Perfeito. Gente, olha só. Onde a gente... O que fazer quando se tem a identificação dessa questão do trabalho infantil, do trabalho forçado, da exploração sexual, do trabalho escravo? Onde denunciar, por exemplo, a coisa que está na cara de todo mundo, como as crianças que trabalham no ensinar de trânsito, trabalham ali o dia inteiro, chegando com a balinha, com o bombom, com não sei o quê, e que ficam ali. O que a gente pode fazer? O que a população pode fazer nesse sentido? Sempre, sempre, sempre denunciar. A melhor forma é o Disque 100, que a gente recebe e ele chega com muita rapidez. E aí, a partir do recebimento dessas denúncias, a gente caminha, evidentemente, para o órgão adequado. Porque se for uma fiscalização, se houver um beneficiamento econômico daquela atividade, nós mesmos fazemos a fiscalização. Mas, por exemplo, se for um caso de narcotráfico, se for um caso de exploração sexual, a gente, obviamente, tem que caminhar para os órgãos competentes. Então, nós mesmos fazemos a triagem. E se for um caso, por exemplo, a própria família está explorando aquela criança, a gente caminha, então, para os conselhos tutelares, que é o órgão, até pelo próprio ECA mesmo, que tem a competência legal para atuar diretamente nesses casos. Então, esse número é muito importante divulgar o Disque 100. E funciona muito bem. Muito. Funciona para todo o Brasil, está lá na Secretaria dos Direitos Humanos. E essas denúncias, elas chegam imediatamente nos órgãos. Chega mesmo. Nos conselhos tutelares. Isso é bom divulgar porque funciona muito bem. Às vezes, as pessoas não sabem onde denunciar e dizem que é gratuito. É gratuito. É, exato. E ele é muito prático. E, assim, eu só indico que as pessoas que façam a denúncia, que procurem ser mais precisas possíveis. Por exemplo, eu que já atuei muitos anos fiscalizando, combatendo o trabalho infantil aqui no município do Rio de Janeiro, e a gente, muitas das denúncias, às vezes, é em regiões, áreas de comunidade, e, às vezes, o endereço não era preciso. Então, a gente, às vezes, ia lá com o carro, e chegava lá, a gente não tinha como localizar. Tem que se identificar? Para denunciar, tem que se identificar? De maneira alguma. Não mesmo, ela é anônima. Existe alguma punição para os pais que colocam seus filhos ou crianças, que nem sejam seus filhos, em situações de trabalho? É, não. No caso do seu trabalho, não é essa punição, não. Não é essa previsão, não. Há a previsão no Estatuto, né? No Estatuto, o artigo 129 do Estatuto da Criança e Adolescente estabelece algumas medidas. Mas essas medidas têm que ser de orientação e de apoio. Não adianta a medida repressiva, porque é a família que precisa dessa orientação, desse apoio. É muito melhor que você oriente essa família, diga a ela quais são as soluções, quais são os encaminhamentos. Por exemplo, se uma criança está na rua vendendo bala, é porque ela não está na escola. E se não está na escola, é melhor matricular na escola. Esse é o caminho melhor. Não precisa punir essa criança, embora a lei preveja punições como obrigação de fazer cursos de orientação e apoio, tratamento em razão de uso de drogas e de álcool, a perda da guarda, a destituição do poder familiar, são medidas que o legislador coloca para serem aplicadas a essas famílias. Mas eu, pessoalmente, não considero apropriado punir a família. A família tem que ser ajudada, tem que ser apoiada, tem que ser orientada. Tem um Estado popular que diz que lei sem sanção não é lei, é recomendação. Como? Na verdade, talvez não caiba a pergunta como. O que a gente está dizendo aqui é que o caminho de solução dessa questão toda é conscientização. e políticas públicas de apoio, porque não se tem mesmo outras alternativas. Na verdade, a lei tem sanções, a lei traz sanções. Eu, pessoalmente, não acho que elas sejam eficazes. Eu acho que a melhor sanção é a orientação, é o apoio. A lei Menino Bernardo, que proíbe palmada, que proíbe a violência na educação, ela não traz nenhuma sanção. Todas as sanções são pedagógicas, são no sentido de orientar a melhor forma de educar as crianças. E, infelizmente, Celeste, em momentos como o que nós estamos vivendo agora, de uma grave crise financeira, mas, felizmente, espero que a gente consiga resolver isso em pouco tempo, isso termina, evidentemente, penalizando com maior força, evidentemente, o elo mais fraco, que são as crianças e adolescentes, porque os pais começam a perder os empregos, porque, afinal, nós estamos com quase 12 milhões de desempregados no país, mas, felizmente, espero que essa situação, ela vai se reverter, mas, infelizmente, isso, evidentemente, quem paga o preço de desmandos na economia, de distorções absurdas, é a própria criança e adolescente, infelizmente. É, essa é uma crise que não é privilégio do nosso país, é uma crise mundial. Nós estamos vendo a população da França nas ruas reivindicando melhores condições de trabalho, vimos agora a questão da Inglaterra, quer dizer, o mundo está em crise, não é uma questão... É, só são crises diferentes, né? No caso aqui, são crises econômicas. São crises de imoralidade aqui no país. Não, isso aí é outro programa, isso aí é outro programa para a gente fazer... São crises econômicas, de ordem econômica, de uma sociedade capitalista, onde há o egoísmo que impera. É, a gente, não é outro programa, a gente debate a crise do Brasil, porque é um negócio complicado mesmo, e, de fato, não é uma situação só do Brasil, é uma situação generalizada. É, nós estamos vendo o mundo inteiro. Mas o Brasil tem a sua especificidade dura e triste, né? O que é interessante, gente, para fechar esse bloco é o seguinte, né? O que a gente está falando aqui de consciência de ação e de transformação de mentes é uma coisa que nos é ensinada pela Bíblia, né? A Bíblia fala isso, né? Ela recomenda, ela traz como uma verdade incrível, que a gente não pode se conformar com o mundo, não pode se conformar com as coisas, mas a gente precisa mudá-las através da transformação, da renovação da nossa mente, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela mudança de postura, né? E é disso que a gente está fazendo. E é isso que vai corrigir. É um dos fortes elementos para mudar o rumo da questão do trabalho infantil. É nisso que eu acredito mesmo, Celeste. Isso aí. Vou para o nosso último intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Bom debate, né? Muita discussão. Eu tenho que terminar o programa, porque acabou o nosso tema. Muitíssima obrigada pela presença, participação de vocês. Rapidinho, sua despedida. Então, Celeste, aqui mais uma vez, eu que agradeço imensamente por poder participar do seu programa. É sempre uma honra para mim. E dizer que nós, do Ministério do Trabalho, estamos lá sempre disponíveis para debater essas questões do trabalho em combate ao trabalho infantil. Estamos sempre, evidentemente, receber denúncias de trabalho infantil. Posso deixar o meu e-mail, então, né? Pode, eu acho que... Ah, já está ali, né? Já está, já está aí. Então, a gente pode estar sempre disponível. Se quiser chegar lá, tomar um cafezinho e conversar mais sobre o assunto, fique todos à vontade. Isso aí, isso aí. Disque 100. E Disque 100, claro. Doutor Ciro. Celeste, foi uma alegria participar desse teu programa aqui com o Joaquim, um grande debatedor e um grande defensor dos direitos da criança e do adolescente. E que os nossos ouvintes se transformem em defensores do direito da criança e do adolescente. É isso aí. Temos que garantir que as nossas crianças sejam felizes para que nós possamos ter uma sociedade mais feliz, mais humanizada e mais fraterna. É isso aí. Cuidar da criança, a gente não está cuidando só do futuro, está cuidando do presente, do aqui e agora. Também, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada a você também que está em casa. E deixo vocês ainda com um pouquinho da Priscila Alcântara cantando nesse final de programa. Paz. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do pai e me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado Espírito de Deus.